Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o brinde mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net. Tô hoje aqui com 100 dólares. Hoje tô mais um dia no vídeo, na série Testando Caixas. Hoje eu vou estar testando com 100 dólares a caixa Dumbass. Uma caixa que muita gente gosta, muita gente odeia, mas é uma das minhas caixas preferidas. Eu já tive muito profit nela, tanto na minha conta principal como secundária. E manos, bora lá, sem muita enrolação, testando as caixas é basicamente o seguinte. Eu começo com o valor e abro muitas caixas da mesma caixa pra ver se ela vai dar um profit, se ela tá com uma constância boa de drop pra gente, beleza? Bora lá. Mano, se a gente começar a dropar uma poker, eu já dava um mortal pra trás aqui. Beleza. Começamos praticamente um profit. Perdemos 10 centavos, então 1 com 10 profit por causa do bônus. E manos, ela tem muitas skins boas. High tier tem muitas skins ruins também, cara. Muita negueve. Esse é o problema. A caixa que tem muita negueve é foda de abrir. Ó, por enquanto, tamo no profit praticamente. Então vamos abrir 1, 2, 3 e 4. E manos, essa caixa aqui eu já dropei luva, né? Faca eu nunca dropei. Já dropei essa luva aqui nessa caixa. Eu queria muito dropar uma faca nessa caixa, mano. Ou uma blaze, uma hot rod, seria bem legal. Ó, por enquanto, só profit. É uma caixa bem legal. Bem boa. E, mano, por enquanto, só profit. Vem bastante Orbital, Block. Hyper Beast dela, vem bastante. Bloodsport eu já tirei também. Quase ficou na luva. Ó, essa Tec9 aqui vem bastante. 6,91. Perdemos um pouquinho só. E vamos ver aqui o que vem pra gente. Mano, uma Shadow. Mano, já pensou se a gente pega um Minovel Lore com 2 dólares? Cara, sem mortal pra trás, tá ligado? Ó, essa CZ aqui é um problema. Vou falar pra vocês. Essa CZ aqui é um probleminha, cara. Ela vem bastante também. Vem mais que Negueve até. Ó, essa CZ, essa 12 e essa 1. Que cara do céu. Enquanto você vê, você chora. Essa daqui é um pouquinho cara, né? Essa Negueve aqui, Gator Mesh. Não. Nossa senhora. Essa P90, ela é boa, mas também não é lá das melhores não, cara. Se você não der sorte, ela vem com preço péssimo. Espero dropar. Ó, mano. 40 dolinhas é Glock? 28 dolinhas. Vai, 28 dolinhas. 28 dolinhas. 12 dólar. Doge. Pagou ali 5 caixas. Pouquinho mais, na verdade. Mais 6. Uma Orbital, mano. Faz tempo que eu não pego uma Orbital aqui. Passa, 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 passa. Isso daqui é o problema. É a Baratati que é meio cara, é verdade. A Negueve aqui, quando vem, não é tão prejuízo. Essa P90 seria legal. Mano, uma Hot Rod e uma Hellfire também, velho. Nossa senhora. Ó, veio a Orbital. Chamei ela, ela veio, ela pode vir até 40 dólar, hein. 27 dólar. Mano, essa skin tá vindo muito cara ultimamente, cara. Por isso que compensa abrir essa caixa, porque se você abrir uma dessa daqui, se você pegar uma dessa, cara, você tá feito, na moral. Preciso 2 dólares, pegou uma de 30, mano. Você tá feito, velho. Profitou ali 10 vezes ali em um segundo, tá ligado? No mesmo ar. É uma Negueve bonita, só que não vale porra nenhuma. Vamos abrir uma dela aqui. Desert Strike. Também não vale nada essa Negueve, mas é bonitona. Mas é uma Negueve, né, mano? Quem joga de Negueve? Esse é o problema, cara. Quem joga de Negueve? Mais uma Negueve, Bratata. Bratata, batata, capa. Mais 3 aqui. Para, 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 para. É, mano, podia ter parado, né, brother? Podia ter parado, né, brother? Manos, estamos aqui agora é umas 8 da manhã, 7 da manhã. 7h50 da manhã, tá cedão. Tem 800 pessoas no site já essa hora, velho. 1h29, mais 4. Lembrando, semana de 35% de desconto. Semana de barbequeue. Barbequeue, barbequeue. Barba e cu, que isso, velho? 4. Vamos ver. Manos, não veio nada muito legal. Eu estava, sinceramente, na esperança de dropar alguma coisa bem cara, velho. Não veio nada tão legal. A gente começou com 99 dólares. Tem que ter saído com mais que isso no final. Sinceramente, eu não sei se a gente está no profit, velho. Tá, se vir em outra cadeia, se a gente está, e se faça na faca também. É, cara, eu vou riscar que a gente está no profit. 92, não tomo. Cara do céu. Mesmo com finos skins raros, a gente não está no profit. Esse é o problema dessa caixa. É uma caixa muito boa. Recomendo que você abra. Mas não abra muito dela. Porque mesmo dropando umas skins ali de 27 doll, que foi a melhor que a gente tirou, e outras de 12, 7, vem muito dessas skins baratas aqui, tá vendo? Eu vou fazer um contratinho, ver se a gente recupera um pouquinho, pelo menos. E beleza, 9 dóis. Nossa senhora. Esse aqui foi um profit bode demais, cara. 4,34. Outro profit, bom. E mais um de 1,56 e veio... Nossa senhora, velho. Mano, muito profit, guys. Reperamos. Estamos no profit agora. 100 dólar, profitamos no dólar. Então é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa. Dumbass é uma caixa bem legal. Se você quiser abrir uma dela e tentar a sua arte, mano, vai lá. Pode ser que você se dê muito bem. Só não tenta abrir muita dela, igual eu fiz aqui no testando, porque é praticamente o caso pra testar, né? Pra vocês. E... Pode ser que muita dela não dá bom. Mas uma ou duas aí pode ser bem bom, pode pegar uma skin bem cara. Então é isso. Utilizem o código amigo aí no depósito, ganhem os 3,5% de boas. Mais uma brinzão. É nóis. Valeu.